Olá, Vivão! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. As perguntas e as respostas fazem parte da nossa vida e são o motor fundamental para aprendermos coisas novas. Esta edição é sobre os talentos que precisamos para ter de enfrentar todo um mundo onde nenhuma resposta explica tudo e todas as perguntas valem muito mais do que essas respostas. Vamos ao episódio? Vamos a isso! Afinal, como aprendemos coisas novas? A nossa maneira de aprender é um dos tópicos que mais a investigação tem merecido nos últimos anos e com o advento do mundo volátil e sem certezas absolutas, a única coisa certa é que precisamos de aprender sempre, todos os dias e de forma contínua. Mas não foi sempre assim. Provavelmente sim, mas agora o mantra parece ter se tornado moda das organizações e dos grupos mais inovadores. Quis aprofundar o tema com Paula Marques. Ela é uma investigadora da Nova SBE com a missão de investigar novas formas de trabalho lá no futuro, no futuro que pode ser amanhã de manhã, e de treinar os melhores líderes a fazer mais perguntas do que a dar respostas na ponta da língua. Difícil, não é? Mas, acima de tudo, este episódio é uma navegação sem bússola nem mapa no futuro do mundo. Talvez a única fórmula com uma promessa de resposta é o uso intensivo das perguntas. E eu a pensar aqui para os meus botões. Tu queres ver que eu afinal ainda tenho futuro com o perguntador? Ora, é fácil e barato. Basta apenas ter curiosidade e perguntar sobre as coisas. Sim, fazer perguntas incómodas, fazer perguntas difíceis, fazer perguntas encantadoras. Mas fazer sempre perguntas. Venham daí, ouçam, subscrevam, comentem, partilhem este episódio com alguém que precisa de saber que é importante perguntar e façam-me perguntas. Todas as perguntas do mundo, depois de ouvir este episódio. Paula Marques, como é que eu te apresento? Como tu quiseres. Como Paula Marques. Eu quando vou à procura nos LinkedIn's desta vida e nos currículos aparecem lá coisas muito diretora, business transformation e eu pensei assim, mas transformar um negócio, mas o negócio não continua a ser a mesma coisa que é produzir bens? Sim, já nem sequer está atualizado. Eu agora dirijo aqui a área de future of work, de futuro do trabalho. Se quiseres podes me apresentar assim, uma forma mais simples. E o que é que faz a alguém que discute o futuro do trabalho? O que fazemos aqui é tentar encontrar sinais da forma como estamos a organizar o trabalho nas organizações. É isso que fazemos todos os dias. Falamos com pessoas, estamos em organizações, fazemos focus groups, tentamos observar a forma como o trabalho, que é só mais uma forma social de nos organizarmos, o que é que está a acontecer que nos está a levar a entregar valor de forma diferente. Claramente há um modelo que está a chegar ao fim e nós queremos perceber, de uma forma um bocadinho baseada em evidências, sem serem bolas de cristal e sem ser no bitite ou só remoto e vamos trabalhar fora, dentro. Queremos ter um bocadinho mais de rigor, porque somos uma universidade, somos uma escola e queremos perceber, afinal, quais são as coisas que estão a emergir para esse futuro do trabalho. E eu quero falar sobre isso, mas então aquela coisa que o filósofo Agostinho da Silva nos prometeu, que nós tínhamos nascido para o lazer e não para o trabalho, afinal, não está longe, não é isso? Eu adoro o Agostinho da Silva, é um dos meus filósofos preferidos, um dos meus pensadores preferidos. Aliás, tem uma filosofia de vida que eu sigo, que é quando tu descobras algo que funciona para ti, Jorge, guarda para ti e não me tentes convencer igual, porque o pregador é impossível. Eu também considero o pregador impossível e odeio dar conselhos ou até não gosto que me deem sermões e conselhos. Mas, obviamente, o filósofo, eu penso que aqui estava um pouco enganado, porque quando nós estudamos a história do trabalho, percebemos que os seres humanos trabalharam sempre por dois motivos. O primeiro é porque precisamos para pagar as contas, para ter dinheiro, para ter recursos e o segundo é porque adoramos trabalhar. E o trabalho faz parte também da própria identidade dos seres humanos. Aliás, há colegas aqui na Nova que estão a fazer um estudo super interessante de como a idade da reforma impacta a minha identidade e a forma como eu me vejo e os outros me veem. É aquela sensação de quando nós deixamos o trabalho, algumas pessoas que ficam com o vazio e agora o que é que eu faço à minha vida? O que é que eu sou até? A minha identidade. O que é que eu sou? Eu era aquele nome que estava no LinkedIn ou era professor, ou era engenheiro, ou era médico e agora o que é que eu sou? O trabalho faz parte da nossa identidade. Não tanto, obviamente não precisamos trabalhar até morrer, como o Karoshi, como os japoneses, mas obviamente o trabalho faz-nos sentir úteis, faz-nos sentir, se eu estou a trabalhar eu estou a dar algo a alguém, estou a servir a alguém. E é muito filosófico também, não é? Não tem a ver, quem o diz são os historiadores do trabalho, não sou eu que o digo, são gente que estuda o trabalho desde os caçadores-recolectores até à atualidade, que dizem, cuidado, dizer que os robôs vêm aí, vêm nos tirar tudo. Precisamos perceber se é isso que nos torna felizes, se é isso que nós queremos enquanto civilização, porque há também pensadores que dizem que pior do que sermos explorados, como éramos quando éramos escravos, ou quando somos explorados, ainda hoje, a escravidão não desapareceu, só se mascarou de outras formas, o pior do que ser explorado é ser inútil, é a sociedade dizer, oh Paula, aquilo que tu fazes, aquilo que tu eras, eu já não preciso mais, podes ir embora, ou podes ir para a praia. De uma forma mais ou menos implícita, para muitas pessoas e para muitas funções, lhes está a ser dito isso. Sim, sem dúvida. Tu és redundante, no fundo é, vamos lá aqui, aquelas palavras muito inglesas, não é? Que é, vamos aqui encolher organização, vamos aqui tornar-nos mais ágeis, mais eficientes e portanto há menos 10 que fazem falta. Eu não diria que temos 10 que fazem falta, é uma forma diferente de ver esses 10, porque os problemas não desapareceram, os desequilíbrios continuam, os negócios continuam, enquanto houver desequilíbrios económicos, enquanto houver necessidades por suprir, nós temos trabalho, nós temos organizações, temos empresas, temos gente que quer resolver problemas, que é isso que é o trabalho, eu aplicar os meus skills a resolver temas, a resolver problemas. Mas se fôssemos todos hiperfelizes, não haveria trabalho para ninguém, íamos todos para o lazer, mas mesmo assim ainda haveria trabalho de alguém que me tinha que servir quando eu estou ali na Praia de Carcavelos, senão eu não fico em lazer sozinha. O que há é, obviamente, uma forma diferente de olhar para os seres humanos. Eu vejo, associo aquele ser humano a uma função e tenho que olhar para o ser humano de forma diferente, tenho que ver o que é que aquele ser humano, como por exemplo o Future of Jobs Report, o World Economic Forum, tem por detrás um erro conceptual brutal, é que vê os jobs, vê as funções. Não as pessoas. Não as pessoas, não interessa se vamos ter menos juristas ou menos CEOs, este ano eram os que vão entrar em extinção, são os juristas, os CEOs, mas basicamente o que interessa é o que é que um jurista hoje consegue fazer, quais são as competências de um jurista, e não interessa se ele está a fazer coisas que agora vão ser feitas por máquinas, o que é que coisas que ele consegue fazer hoje, ou se for preparado para, se quiser aprender e tiver uma atitude de aprendizagem, que possa fazer. Ver as fortalezas do ser humano e não só o que lhes falta, faça aquilo que a máquina tem, que é muito mais rápido a fazer cálculos e a fazer contas. Então deve ser muito complicado para alguém, olha que chega aqui a esta escola, que chega aqui à nova, e a quem tu perguntas então o que é que tu queres ser quando for grande, e as pessoas perguntam então o que é que está a dar, é ser astronauta, é ser bioquímico, é ser o quê? É uma ótima pergunta. Como é que nós, eu não acho que, eu acho que é uma pergunta profundamente deprimente. Sem dúvida, não acho. Nós estamos a formar, aparentemente, a geração mais qualificada de sempre, e todavia, se calhar estou velho, não é? Olho para eles e dizem, mas eles estão perdidos porque não tenho uma ideia, a maioria deles, uma ideia muito clara daquilo que querem ser para ser felizes, já não é sequer para ter uma boa vida. Como é que a gente ajuda esta tribo? Bem, grande pergunta ao Jorge, isto estaríamos aqui numa conversa sem fim, e super apaixonante. Tu acabaste de matar um relatório que dizia que os engenheiros e juristas no meu, e eu agora devolvo-te a pergunta que é, em que plasticidade, no fundo, que ferramentas tenho eu que ter para encontrar o meu caminho? Super difícil responder, primeiro, por dois motivos. O primeiro, quando nos perguntam o que é que vai ser o futuro, ou o que é que o meu filho deve estudar, nós às vezes temos uma brincadeira até no grupo de trabalho que é, the future is about nerds and nurses, se calhar já ouviste várias vezes este conceito que é, não só nerds na perspectiva do programador, do developer, mas na perspectiva de todo o STEM, a ciência, a tecnologia, a matemática, a engenharia. Os super especialistas. Numa determinada área, principalmente ciência e tecnologia. E depois nurses também, não só enfermeiras e enfermeiros, mas toda a cultura do caring, toda a área de cuidar de nós. E agora, com o apogeu da inteligência artificial e da tecnologia das LLMs, dos language models, um dos nerds que nós entrevistámos e tivemos até conosco no projeto, que é uma parte dos nerds, ficou super assustada com algumas destas tecnologias, porque viu o seu mundo desabar. Desabar, e muitas das pessoas com quem nós falávamos diziam, o meu mundo está a ruir, porque aquilo que me alimenta hoje, aquilo que foi a minha vida nos últimos 20 anos, as minhas competências que me deram esse ativo, esse benefício económico futuro, que é o que é um ativo, o que é o meu nome, deixou de viver, ou seja, as minhas competências valem zero hoje, ou 90% das minhas competências valem zero. E muitas vezes brincamos a dizer, forget the nerds, focus on the nurses, ou seja, o negócio, o futuro do negócio vai estar, ou o futuro do trabalho vai estar nas nurses. Obviamente que não é só a economia do cuidado, obviamente que é complicado visionar, ou que os nossos filhos, que são ainda pequeninos, almejem algo que nós não sabemos o que vai ser. O futuro é imprevisível, e estamos a sofrer do mal, que na década de 70 o grande futurista e filósofo Alvin Toffler dizia, as gerações do futuro vão viver de um excesso paralisante de escolhas. Eu vou ter tanta coisa, o campo combinatório para trabalhar, para dizer o que é que é o trabalho, é tão grande, que eu posso combinar tanta coisa que acontece aquele paradoxo da escolha. Quando eu tenho muita coisa para escolher, eu fico congelada, não escolho logo, uso um critério muito pobre, normalmente não uso multi-critérios de um ou dois critérios pobres, paupérrimos, e depois fico triste, porque as escolhas que eu fiz não deveriam ser as melhores, são os milhões de outras possibilidades que eu tinha. Então, uma ajuda que nós podemos ajudar os jovens a escolher ou a pensar, é muito pensar, olha, pensa em ti, que problemas é que tu gostas de resolver? Pensa nas tuas forças, nas tuas fortalezas também, mas não é só seguir as tuas fortalezas, ou muitas vezes, como se dizia, segue a tua paixão, encontra uma coisa que é a tua paixão e faz dela o teu trabalho. O Da Vinci dizia que era idiota isso, não é? Que era só idiota, é estúpido, porque é limitador, tu só amas o que conheces, então como é que tu te vais apaixonar por uma coisa se tu não conheces? Então cabe-nos a nós, pais, educadores, professores, independente da etapa em que os miúdos estão, em que os jovens estão, alargar-lhes os horizontes, que experimentem como o Da Vinci experimentava, que vejam outros mundos e que encontrem esse campo combinatório, porque o bom de hoje é que nós podemos trabalhar com mais forças e não ser só uma coisa. Esta coisa de nos chamarmos, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, provavelmente algumas funções vão continuar, mas na maior parte de nós vamos ter cinco chapéus, seis, e as próprias, o conceito de função e o conceito de job é obsoleto, face à agilidade e à rapidez que nós precisamos de hoje. Precisamos de gente que resolvam problemas e uma das formas de começarmos é por nós, conhecer-nos um pouco melhor, que problemas é que eu gosto de resolver, onde é que normalmente eu sou bom, onde é que os meus amigos dizem que eu tenho umas qualidades que às vezes eu nem, eu não tenho noção que tenho. E são coisas inatas que vais à procura? Algumas são, algumas são. Nós chegamos muitas vezes à área executiva e as pessoas não têm conhecimento delas, não sabem quem são. Melhor, conhecem mais as suas fraquezas, porque todo o mundo está feito para nos apontar o que nos falta, para este mundo de escalar eficiência, tudo nos normaliza e nos põe numa curva normal e dizem, olha, tu tens isto mas falta daquilo. Então, facilmente, se eu pedir a um executivo que liste os seus problemas ou os que lhe faltam e as suas fortalezas, rapidamente as fraquezas, nós somos mais ou menos rápidos, paramos muito nas fortalezas. Então, deixa-me perguntar-te, e está muito em voga esta ideia do desenvolvimento pessoal entre as coisas sérias e a grande charlatonice, mas eu quero olhar para as coisas mais sérias e dizer assim, se tu olhares para um alguém que tem um grande potencial, em princípio todos temos um potencial, mas um grande potencial, ou que consigas detectar nessa pessoa esse grande potencial, tu dirias que essa pessoa deveria gastar mais do seu tempo a pôr mais fermento naquilo em que é bom ou, pelo contrário, a gastar 80% do seu tempo a tentar corrigir os seus defeitos ou melhorar as suas áreas de melhoria, não é? Essa expressão a mim soa-me sempre levemente hipócrita, mas tipo, ah, tu não és tão bom a fazer isso, tens que melhorar isto que é então para seres o supra sumo da batata. Depende de em que mundo nós estamos. Se nós estivermos num mundo anterior que nos trouxe até aqui, que é escalar eficiência, aí funciona o fazer mais rápido e mais barato, e aí funciona hiperspecialização e normaliza-nos, especializa-nos num tema e se eu não sou bom naquele tema eu posso não ter lugar na própria curva, ou seja, é este o mundo, agora o mundo abriu, agora o que eu posso considerar, eu já não estou num mundo de escalar eficiência, eu estou num mundo de escalar aprendizagem, porque o mundo de escalar eficiência funciona num mundo conhecido, nós estamos a entrar num mundo completamente desconhecido, é uma floresta amazónica virgem que nunca ninguém pisou antes. Como é que é esse mundo? Não sabemos, é um mundo de experiência, onde conta quem aprende mais rapidamente, até agora ganha o jogo quem souber mais, é líder quem sabe mais e nós seguimos o líder, porque ele sabe, dá as ordens e nós obedecemos. Hoje no mundo desconhecido não há líderes do amanhã, não há especialistas do futuro e vamos ter que experimentar, vamos ter que ser mais cientistas, ou seja, no mundo da gestão, no mundo da economia, no mundo das empresas, vai ter que haver menos certezas e vamos ter que pensar mais como cientistas e os cientistas muitas vezes não sabem o que é que estão à procura, fazem mais perguntas, os líderes são aqueles que aprendem mais rapidamente, queremos a atitude de aprender e não tanto o que sabe mais. Muitas vezes o que sabemos é prejudicial para aquilo que estamos a enfrentar, porque faz-nos aquilo que se chama um atolar de pensamento, eu fico atolada naquilo que eu sei e não me despojo daquilo que eu sei para me lançar até no contrário daquilo que eu acho. Então é uma mentalidade um pouco diferente e vindo um pouco à pergunta das forças e das fortalezas, depende desse mundo. No mundo anterior eu diria que houve um foco excessivo nas fraquezas ou naquilo que nos faltava porque havia um conceito de normalização e havia um conceito de eficiência, não é que era a máxima, era a melhoria contínua máxima até ao limite quase em que nos comparavam com máquinas. O mundo anterior é um mundo muito em que nós estamos a competir para ver ganha quem for mais parecido com a máquina, o que trabalha mais, o que não precisa de descansar tantas horas, o que produz mais, muito nesta comparação para ver quem ganha. O mundo atual é um pouco diferente, é um mundo desconhecido que às vezes tem muito conhecimento, como disse há pouco, prejudica-nos e é um mundo que tem que alavancar naquilo que são também as minhas fortalezas. Obviamente que eu não posso deixar de lado as minhas fraquezas porque as fraquezas atrasam, as fraquezas são aquelas pedras que me vão impedir de avançar, mas o que me dá balanço, o que me empurra são as fortalezas. Aquilo que a ciência diz é que é mais ou menos inato, parte, metade, em média. Podemos pensar que há uma parte, infelizmente, para quem somos educadores, dependente das competências, mas podemos ver que metade já está no nosso DNA, já vem dos nossos pais, já vem do nosso quociente de inteligência, alguns dos traços que nós temos, mas grande parte dela, outros 50%, é trabalhável. E é nesses 50% que nós temos que nos focar, porque o que está inato é inato e às vezes podemos ter algo inato e não avançar tanto como alguém, que é independente do seu quociente de inteligência ou da sua idade, que é outro mito, não é, que nós achamos que temos que aprender tudo ali quando somos jovens, porque depois a nossa capacidade de aprender diminui, uma parte desses mitos de aprendizagem, quando nós tiramos esses mitos da nossa cabeça e percebemos que se eu fizer um esforço, se eu entrar numa área para explorar uma área nova, que não é a minha área atual, mas se eu for explorar e eu levar o meu cérebro para zonas onde ele não teve, se eu me esforçar, os meus neurónios trocam informação entre si, cargas elétricas e eu fico mais inteligente. E nós trazemos um conhecimento. Deixa-me perguntar-te, como aprendem os seres humanos? Aprendem de muitas formas, aprendem de imensas maneiras, os seres humanos estão programados para aprender. Aliás, estamos programados para duas coisas antagónicas, que é interessante. Eu pensei que estou programado para a preguiça. Estamos para as duas coisas. Para não fazer nada, para poupar energia, porque somos um ser altamente eficiente, então o nosso cérebro está diariamente com este paradoxo. Epá, Palinha, não te metas por aí. Estamos muito bem, já sabemos tudo o que há para saber. Já temos tudo. Já temos tudo. E a seguir é, ai, aquilo é interessante, é uma coisa nova, vou ali. E esta parte a dizer, não, não vás, não te metas por aí, que vamos gastar em mim essa energia, opá, lá estás tu outra vez. E estamos sempre neste dilema, porque o nosso cérebro foi programado para aprender. Eu costumo explicar que quem nos programou, quem quer que nos tenha programado, programou estas criaturas para aprender. É impossível não aprender. É impossível bloquear essa parte da aprendizagem. Então estamos constantemente a aprender, a ter upgrades. E como aprendemos? Quando somos pequeninos, aprendemos a observar os grandes, por imitação. Quando vamos crescendo, os adultos gostam de aprender, a experimentar, não gostam que nos deem lectures, como o Agostinho da Silva dizia, don't lecture me, não me dês ideias e não me dês conselhos e não me venhas cá com palestras. Eu quero experimentar por mim, quero ver por mim. Aprendemos com histórias, sobretudo os adultos, a melhor forma de eu passar uma informação qualquer que seja é através de uma história, por vários motivos. Um deles é que as histórias viajam. Se eu contar uma história, se eu te contar uma história agora a ti, tu logo à noite vais contá-la mais rapidamente e o conhecimento fica de uma forma consolidado, a tua memória fica completamente diferente. Portanto, é mais partilhável. É mais partilhável. Um método que nós inventamos para que a informação passe. Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. Todavia, se eu bem me lembro dos tempos da escola, a maneira como nos tentam ensinar coisas é oferecendo-nos uns livros muito complicados, com coisas muito estranhas, muito pouco estimulantes em termos de curiosidade e dizem, tu, para ter sucesso, vais ter que aprender isto, vais ter que empinar este conteúdo e bola para a frente. Verdade. Isto é o contrário do que... Do que precisávamos hoje, não é? Do que vemos isto, a aprendizagem pela memorização de conteúdo por si só, atenção, a memória é o órgão da aprendizagem, não podemos ir embarcar nestas ideias de agora não vamos poder memorizar. Não, vamos ter que memorizar algumas coisas, a tabuada temos que memorizar, porquê? Porque temos que ter acesso rapidamente a um certo conjunto de conhecimentos. Então a calculadora não resolveu isso? Não de todo, porque eu tenho que ter acesso rapidamente a um conjunto de conhecimentos, porquê? Porque se eu for, posso não ser matemático, mas se eu souber a matemática perante um problema matemático, e a matemática faz parte do mundo, a ciência, estamos rodeados de matemática, a natureza é matemática, a arte é matemática e o Da Vinci não separou uma e outra porque a pintura era matemática e precisamente por isso. E quando eu estou perante um problema, se eu souber a tabuada, eu resolvo mais rapidamente. Ou seja, eu encontro mais rapidamente uma solução e eu penso de forma diferente se tiver acesso rapidamente a um conjunto de informação. Tu falas-me da matemática e eu olho com os cabelos em pé, literalmente, não posso dizer isto de outra maneira. Olho para o índice de reprovações no ensino secundário e pergunto-me se estas crianças são inteligentes em biologia, em português, em francês e em inglês, o que as torna tão aparentemente burras a aprender matemática ou o que é que nós estamos a fazer de errado para as atrair para esse problema fundamental que tu dizes, que é o problema da matemática. E o que eu vejo é 70% dos alunos muito frustrados, 20% que sobrevive e 10% que são de facto muito bons. O que é que... A matemática é um... Não sou especialista no tema em si, mas... Mas qual é a tua sensação? A minha sensação é que a matemática é filosofia, a matemática implica um grande pensamento conceitual. Aliás, o que nós sabemos hoje é que o ensino da matemática está muito ligada a coisas como a minha capacidade de eu ver de forma abstrata na minha cabeça os objetos. Ou seja, ter reconhecimento espacial. Obviamente que eu tenho que ter sentido de corpo. Às vezes as pessoas não têm noção. O meu sentido de corpo, o meu sentido espacial é importante para o ensino da matemática. E o braço, a perna, o ombro... A perna, o espaço onde eu estou. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a forma de ensinarmos matemática, os números primos. Nós achamos que os números primos é um conceito abstrato super difícil. E durante algum tempo demorávamos algum tempo a ensiná-lo às crianças ou ensinávamos numa etapa. Se eu disser o seguinte, como é que... Jorge, como é que são os ovos, as caixas de ovos? Tens caixas de ovos de quantas? Normalmente 6, não é? 6, 12 e 12 e assim por aí fora. Pronto. Então o número primo é o ovo que não cabe na caixa. O número primo é o 7. Está ali um ovo ali e não ficava bem. Era assim uma caixa ali com aquele apêndice. E quando nós explicamos de forma real em que as pessoas fazem uma conexão para a sua realidade, que é o que falta no ensino da matemática, porque o ser humano é péssimo a pensar conceitualmente e de forma abstrata. Somos muito confusos. Se nós não concretizarmos, não virmos para que é que isto me serve, porque é que é importante o ensino da matemática, porque é que o pi é importante. O pi é importante todas as nossas passwords hoje, todo o cyber security, estava desgraçado se não fosse o pi. Ai, mas o 3,14 lá tem algum interesse. Se eu não explicar o interesse, se eu não vir que a matemática está nas folhas das árvores, que as leis matemáticas estão na natureza, em tudo aquilo que eu preciso, eu preciso pensar a matemática, não é só finanças, é a própria natureza, tudo tem uma expressão matemática. Se eu não trouxer essa concretização do pensamento abstrato, fica muito lá em cima e é difícil as crianças entenderem. Porque a matemática é filosofia. No limite, o pensamento matemático é um pensamento filosófico. Os grandes matemáticos, não é à toa, pegam numa biografia de um matemático, são brilhantes filósofos. Então, deixa-me tentar perceber contigo. Se as crianças são dotadas de doses de curiosidade infinita, o que é que está a acontecer na nossa maneira de lhes ensinar matemática? Não é só para isto não estar a funcionar bem, de uma forma muito clara e concreta, mas o que é que nós adultos estamos a fazer para não termos a inteligência de começar a alterar vários métodos para tentar fazer experiências, para ver o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar? Sim, é uma pena. Eu colocaria também o ponto muito no adulto que está a ensinar. É muito importante o professor. E há professores extraordinários. Há professores extraordinários. Eu lembro-me uma vez, eu ainda não estava aqui na Nova, estava na Universidade do Porto e tive a oportunidade de conhecer professores do ensino básico e perguntei, qual é a vossa missão? E houve uma professora de matemática que me deu uma lição de vida incrível. Ela disse, olha, a minha missão é, usando a matemática como desculpa, porque eu podia ter outra disciplina melhor, como os meus colegas aqui, coitada de mim, sou uma desgraçada que me saiu a matemática que ninguém gosta. Eu sou a professora pior, sou a bruxa, ninguém gosta das professores de matemática. Mas usando a matemática como desculpa, levar os meus alunos ao seu máximo potencial. E isto encerra tudo aquilo que é a missão de um professor. É maravilhoso o que esta senhora disse, porque é uma lição de vida. A matemática é uma desculpa. O tema que o professor tem ali é uma desculpa. E aquela pessoa tinha um nível de consciência tão grande que percebia que a matemática era só um meio. Se eu não encontro um meio de comunicar com os miúdos, de perceber qual é a realidade deles, de perceber como é que a matemática é importante, o miúdo não vai desligar ou não vai perceber como é que é importante a matemática para si ou para o seu futuro. E depois, obviamente, que eu não aprendo só com a excitação pelo tema, não é? E é outro tema. Nós aprendemos a experimentar e a errar. A forma mais rápida de aprender é errando. E nós temos toda uma sociedade feita para aplaudir quando nós acertamos. E quando a criança erra, lá está e tirou negativa no teste. Há uma comparação brilhante entre a forma americana de ensinar a matemática e os japoneses. São dois sistemas de ensino completamente diferentes. E os americanos ignoram os erros, batem palmas quando o aluno acerta. Quando o aluno erra, ignoram, mas fazem uma festa imensa quando os miúdos acertam. E comparativamente aos japoneses, que não batem palmas a nada, nem quando acertam nem nada, lançam os miúdos para os desafios, eles erram. E quando erram, sentam-se ao lado a fazer a dissecção do erro, dissecar completamente o que aconteceu para o miúdo entender onde é que errou. Não é preciso eu dizer quem é que são os campeões de matemática e de aprendizagem de matemática. São obviamente os japoneses, porque o próprio sistema de ensino está feito para... Não tem mal a errar, é normal. Estamos a experimentar. Mas onde é que erraste? Porque se eu não vir o erro, estou constantemente a errar. E depois aprendemos com prática, que é outra coisa que nós odiamos hoje fazer. Queremos ser todos inteligentes à primeira, não é? Ou pelo DNA, ou queremos encontrar short cuts. E a aprendizagem humana leva algum tempo. Nós não somos aquilo que nós chamamos de rápidos a aprender. E quando alguém se perde nesse... O que sempre me parece é que quando alguém se perde, no meio desse turbilhão, quase que o sistema de ensino o deixa ir e não o vai buscar e dizer anda cá. Mas devíamos, porque ninguém fica fora. A nossa evolução foi uma evolução marcada pela nossa tribo humana e nós nunca deixámos ninguém de fora. E podemos pegar na pessoa em qualquer altura da vida. Não tem que ser naquele momento em que saiu da escola e que desiste. Normalmente, uma desistência de uma criança é uma falha da própria sociedade. É uma falha geral de todos nós. Não conseguimos encontrar uma forma de pôr aquela criança, como disseste bem, excitada em aprender. As crianças têm naturalmente curiosidade. E têm mais do que curiosidade. Têm assombro, que é uma coisa que só as crianças têm. Curiosidade todos nós temos. Uma coisa nova, agora, inteligência artificial. Ficamos altamente excitados quando temos um upgrade de uma coisa nova, vamos ver. As crianças têm assombro, que é mais do que curiosidade. É eu abrir uma torneira lá em casa e virar para a esquerda e dizer a água quente e virar para a direita e sair a água fria e dizer O que é que é isto? Uau! Uau! O fascínio! É o pensamento filosófico. As crianças são os últimos filósofos da nossa sociedade. E nós se dedicamos a matá-los, no fundo, não é? Aos pouquinhos. Muitas vezes o fazemos. Infelizmente. Há muitos motivos que fazem com que... Aos quatro anos, uma menina inglesa... Os estudos que eu tenho são de Inglaterra, são interessantes. Uma menina inglesa faz, em média, quase 400 perguntas por dia. 400 perguntas. É muita pergunta. E a partir desses quatro anos, a criança vai diminuindo até aos 18 anos, que só 25% das pessoas com 18 anos continuam ávidamente a usar esse skill de fazer perguntas, de questionar. A verdade é que eu não acho que a curiosidade tenha diminuído. Pelo contrário. Acho é que muitas vezes a própria sociedade nos limita a fazer perguntas. Porque a pergunta é subversiva. A pergunta põe em causa o estatuto do professor, do pai... Do líder. Do líder, não é? Quando eu entro numa empresa, eu vou agora questionar. Aliás, até nos dizem, agora podes perguntar tudo, tens aqui seis meses, que é o estado de graça. Posso fazer todas as perguntas, não é? Ou então há um espaço. Há um espaço. Agora durante 15 minutos, pergunta tudo o que tu quiseres. Mas depois vamos trabalhar, não é? Mas depois vamos para as respostas. O mundo é muito obcecado com a resposta. Queremos imediatamente ter solução. Então os perguntadores têm má fama? Os perguntadores têm um pouco de má fama. São uns subversivos. São uns tipos... E umas miúdas inconformadas. Estão sempre a questionar. Parece que nunca entendem as coisas. Não deixam evoluir as coisas. E nós não vemos muitas vezes bem o perguntador. E às vezes vemos-o como subversivo. Alguém que nos está a questionar. Alguém que está até a atacar a nossa própria autoridade. Na tal mundo de comando e controlo que estamos... De onde estamos a migrar e que conhecemos. E tem alguma utilidade o perguntador ou a perguntadora? Claro que sim. Eu diria que do ponto de vista de cotação. Eu sou economista e gosto de ver as coisas sempre em value for money. As respostas estão numa senda decrescente. Estão a perder valor. Ou seja, quem tem resposta vale muito pouco. Porque as respostas são todas iguais. A máquina dá a resposta. As perguntas estão a aumentar de cotação. Se eu tivesse que pôr uma cotação nas perguntas e respostas. Eu vejo as respostas a diminuir de valor. E vejo a pergunta a aumentar. Não pelo prompt engineering. Está toda a gente agora super excitada com a forma de comunicar com a máquina. Como fazer perguntas ao chat de GPT. Isso é uma coisa. A forma de nós perguntarmos à máquina é diferente da forma de nós perguntarmos a um humano. É completamente diferente da forma de perguntar a uma máquina a um humano. Temos de saber as duas, sim. Mas o que eu estou a dizer é que a cotação está a aumentar as duas. Até a máquina saber fazer prompt engineering melhor do que eu. E para já ainda sou eu que estou a fazer os promptes. Mas daqui a uns dias já a própria máquina faz o prompt. O que aumenta de cotação é que problemas estamos aqui a resolver. O que é que queremos enquanto sociedade? Fazer as perguntas que não são tão diferentes como as do século IV a.C. Estamos a fazer as mesmas perguntas que valem imenso hoje. Ter gente que pergunta, que questiona o status quo, que faz as perguntas difíceis. Provavelmente vão ser aqueles que são mais preciosos nos tempos que hoje vivemos. Nesta arte da pergunta e da resposta, lá está, é um relacionamento humano. Cá estamos na comunicação. Por um lado, com essa tremenda necessidade do take care, do cuidar do outro. Por outro lado, de fazer perguntas. Onde é que entra a comunicação nessa sociedade que nos, até agora, nos esmifra para a produtividade e para o fazer bem e para ter sempre a resposta certa? Está lá embedded, está dentro de nós. Onde é que está a empatia, no fundo, é isto? Nós evoluímos a aprender de forma social e a partilhar. Aliás, uma das formas que nós aprendemos, uma das coisas que nós estudamos é como é que nós podemos acelerar as curvas de aprendizagem. E uma das formas é partilhando. Nós estamos programados para partilhar o que sabemos. E quando nós partilhamos, nós estamos a fazer uma dupla aprendizagem. Primeiro estamos a dar sentido ao que já sabemos. Aliás, os gregos diziam que aprender não é meter mais coisas dentro da cabeça. É dar sentido ao que nós já cá temos, não é? É relacionar. Relacionar. Porque nós já temos tanta coisa, informação aqui, que muitas vezes não relacionamos. Quando partilhamos, como estamos a fazer agora aqui, eu estou-me a ouvir. E estou a ouvir coisas que estão claras para mim, coisas que não estão. E estou a organizar as minhas ideias. Mais uma vez, a fala é uma forma, é como escrever, é como desenhar. É uma forma de eu dar alguma estrutura ao pensamento que muitas vezes é conceptual e abstrato e ajuda a partilhar. Por outro lado, é a forma que nós temos de nos relacionarmos, de quer trabalhar, quer aprender, é a partilha. E não podemos perder essa forma de contar histórias. Aliás, começámos com o tema de como é que nós aprendemos. E com histórias, quando o fogo foi inventado, ainda hoje os antropólogos que estudam os caçadores-recoletores atuais, percebem que o fogo tornou os nossos dias maiores, mas não nos só protegeu dos animais, fez com que nós não fôssemos dormir tão cedo e começássemos a contar histórias à noite. Fazíamos duas coisas maravilhosas. Uma é góssip, que o escovilhisso sobre o dia, e contar, ah, eu sou o mesmo boi hoje, matei um mamute, tudo invenções, mas também histórias imagéticas que vinham da nossa cabeça. E esse contar histórias, esta comunicação à volta de uma fogueira, é algo que começou a desenvolver imenso a nossa criatividade, a nossa cabeça. Então, está na base e na raiz dessa comunicação, que não podemos deixar e passar a twittar ou passar a comunicar com X caracteres, em que eu só te posso dizer neste momento, tenho que escrever, tenho que falar, tenho que, de alguma forma, passar as minhas mensagens aos outros seres humanos, e faz parte de quem nós somos. Olha, como é que tu vês esta tensão entre, por um lado, um mundo profundamente individualista, em que o melhor ganha, e, por outro lado, esse mundo da cooperação que fez a humanidade, de facto, arrancar grandes passos em frente. Como é que é? É para ti uma tensão ou não? É uma tensão. É uma tensão porque a tecnologia está a criar esta polarização enorme. Está a criar aquilo que nós chamamos de ilhas hiperconectadas, não é? E, às vezes, nós esquecemos-nos dos grandes poemas de No Man is an Island. Nenhum de nós é um... Ou Ernest Hemingway, porque aí os sinos dobram, quando tocar afinados, não perguntes quem morreu. Morreu um de nós. Cada vez que morre um de nós, morre uma parte de nós. E nós, às vezes, esquecemos-nos disso, não é? Esquecemos-nos que nós, que não é a mesma coisa um chinês, não é o problema dos chinês, ou o problema dos asiáticos, ou o problema da África, ou o mar que está a subir num sítio e num outro. Não, é este pequeno planeta azul, a humanidade sobreviveu porque somos campeões a cooperar. Não nos vamos esquecer disso. Somos a única espécie na natureza que coopera sem ser com pessoas do seu sangue. Quando nos comparamos com as térmitas, com as formigas, com as abelhas que são campeãs em cooperação, só cooperam com o seu sangue, com o seu DNA. Nós não, nós não. Nós trabalhamos com pessoas nas organizações, não estamos a perguntar qual é o DNA, nem fazemos testes de DNA às pessoas, não é? Para saber genética, se eu vou cooperar ou não. E não deixamos nunca ninguém para trás. É interessante. Ou seja, temos esta capacidade, temos ideias de futuro e depois fazêmo-las em conjunto. Sozinhos também não fazíamos nada porque a inovação é muito coletiva. Andamos pelo mundo muito nesta perspectiva de ver como é que podemos melhorar. E aquilo que está a acontecer é muito esta individualização em todo lado. A mim assusta-me, por exemplo, muito na educação, que é a área onde eu estou, porque eu vejo esta ideia de esta massiva customização em que eu estudo o que eu quero, quando eu quero, os temas que me apetece estudar. Independente do que tu estás a estudar, Jorge, não me interessa. Eu quero fazer à minha hora, ao meu tempo com os meus professores quando eu quiser. Isto é altamente perigoso. Porquê? Porque, primeiro, o self-learner é muito complicado. É muito difícil por causa desta panopla e desta enorme possibilidade. Lembro-me muito o Humberto Eco, ele dizia, eu tenho pena do self-learner. O self-learner, coitado, ele não tem um mapa de prioridade do conhecimento. Começa por onde? Vai para onde? E muito como aquele bibliotecário da Náusea de Sartre, que queria ler os livros todos, não sabia por onde começar, então ordenou-os por ordem alfabética e começou a ler pelo A. Porque achava que era por lá aqui. E morreu no A, sem se calhar ter lido as obras que lhe faziam sentido. Então, eu vejo muito a nossa missão também de educadores, quer pais, quer escolas, quer empresas, porque a educação está por todo lado e a formação por todo lado, como tentar encontrar este mapa em conjunto. E não conseguimos fazer isolados. Ah, Salta, uma dúvida que é. Como é que tu escolhas os teus livros para ler? Ah, é muito difícil. Também tens essa angústia. Eu tenho. Eu tenho uma angústia, eu sofro como o David Bow. E David Bow é um políma, até quase um da vinte e dos séculos. E lês do início ao fim? Ou vais saltando, vais ao meio? Não, é capaz de estar ali cinco livros ao mesmo tempo, consoante o mudo do dia. Agora, por exemplo, hoje trago um ali que é a Geografia dos Génios. Estou a ler um tipo que foi todos os Silicon Valley da história para tentar perceber o que é que faz os locais. E descobriu qualquer coisa? E descobriu. Descobriu coisas interessantes sobre o que é que nos faz querer ir desde a Grécia Antiga, ou Viena, ou Anguesu, ou Florença. O que é que faz um gênio de um gênio? Há bocadinho que estavas a falar do Da Vinci. Já te vi comunicar algumas vezes sobre o Da Vinci. O que é que, aprenda do óbvio, o que é que o Da Vinci traz? Porquê que ele é genial? Porquê que os gênios são gênios? O Da Vinci é genial porque é absolutamente humano. É das criaturas. Tem tudo aquilo que nós hoje associaríamos a uma pessoa com dificuldades de aprendizagem, porque tinha dislexia, déficit de atenção. Provavelmente alguns cientistas apontam até distúrbio bipolar. Era um filho ilegítimo de um notário, ou seja, não foi à escola quando os outros meninos foram. Não aprendeu latim, grego, matemática. Tinha muita dificuldade com os números imaginários, com os números complexos. Quem diria? E dominou 14 ciências. É um polímata, aquilo que nós chamamos hoje, uma pessoa que domina mais do que uma ciência. Um polímata domina duas ou mais. Ele dominou 14 no cinquetecento, sem saber falar de latim e grego. Então, para mim, é um exemplo humano. Não aquela parte mais exótica de como é que ele pintou a Virgem de Dalar Rocas dos Evangelhos Apócrifos Anos, antes de serem descobertos, nada disso. A parte mais surreal dele. Eu gosto da parte humana. Porque com todas estas dificuldades, mas com um quociente curiosidade acima da média e com uma capacidade de observação, de registar, de paciência, de fazer perguntas com sentido humor, uma pessoa que não se levava muito a sério, nunca ligou muito a política, estava-se marimbando para que os médicos achavam dele ou não, se os iam recomendar ao Papa ou não para a Cabela Sistina. E aos 64 anos decide emigrar, quando já tinha provado imenso e já era uma pessoa respeitada, um polímetro respeitado, quando o rei de França o chama e ele diz. Pegou numa mula, pegou nas obras que tinha ainda inacabadas, a Mona Lisa, o São João Batista e as Três Gerações, pegou, enrolou e durante dois meses foi pelos Alpes e migrou com aquela noção de principiante. Vou aprender, vou para a França porque vou começar tudo de novo. E isto é quase a versão, há 500 anos, da neuroplasticidade. É alguém que nos ensina que mesmo com todas as dificuldades que ele possa ter, tendo nascido, claro que ele estava no Silicon Valley da altura, estava em Florença, onde tudo estava a acontecer, mas tinha muitas dificuldades, não tinha Google, não sabia ler sem ser na sua língua materna, não conseguia ler noutras línguas, odiava línguas porque não as conseguia entender, mas mesmo assim tinha um conjunto de características que nos diz muito sobre esta capacidade de interceptar conhecimento. Ele era criativo por como dominava várias ciências, conseguia fazer junções. como escrevia tudo, a sua escrita, os seus livros são confusos, que é assim como nós criamos, jogando coisas e ligando coisas aparentemente que nada têm a ver. São confusas, é o que tu me dizes. Não são fáceis de entender logo à primeira. Não, assim como os locais criativos, os Silicon Valley da vida, este autor, agora que estamos a falar de livros, conclui que a maior parte dos locais criativos não são locais limpinhos, são locais confusos, de muita diversidade. Como o ateliê do pintor, por exemplo, uma chafordeira de cor de pintores. Há uma, li um estudo teu que achei muita graça logo ao título, vou cita-lo com rigor. E se Frida Kahlo e Picasso não tivessem ficado entediados, não tivessem ficado com tédio? Então como é que é? Frida Kahlo e o Picasso beneficiaram de se terem aborrecido com a vida? Claro que sim, como muitos outros. O aborrecimento hoje está provado que o boredom, ficarmos completamente aborrecidos é um motor brutal para a criatividade, porque o nosso cérebro odeia estar aborrecido. Aquele estado em que nós não estamos a ver nada e não estamos a perceber, para sair daquele estado nós criamos. É quase um antídoto, é como o corpo a reagir, um antídoto, um anticorpo ao aborrecimento. E esse foi um pensamento que eu me perguntei, se eles tivessem um iPhone, já não me recordo muito bem, mas se eles estivessem a fazer o scroll infinito e não se aborrecessem, o Picasso vinha de um período em que ia para o Museu do Prado a copiar as obras dos grandes artistas, estava a passar uma crise brutal de criatividade e teve escarlatina e teve que ir lá para as montanhas, para a casa do amigo. E essa escarlatina e esse não ter nada que fazer, esse aborrecimento total levou ao período de maior criatividade. E a Frida Kahlo, obviamente, a história dela é uma história incrível, de uma miúda que teve um azar quando era miúda e foi atravessada por aquele ferro no acidente que teve e ficou imobilizada numa cama, não se podia mexer, curar. E começou a pintar o que ela conhecia, que era ela própria. Não sabia mais nada, não conhecia mais nada. Começou-se a pintar assim. E esse ímpeto criativo, essa necessidade que o cérebro humano tem de sair desse estado que nos limita imenso, hoje sabemos nós, o aborrecimento, o estarmos levar-nos àquele momento, é um início da criatividade. Olha, então porque na escola sentam-nos numa sala, de resto nós estamos numa sala, num anfiteatro, sentam-nos numa sala e dizem, queria aí qualquer coisa, vamos aqui, aula de desenho, queria qualquer coisa. Nas organizações põe-nos numa sala e põe-nos a fazer uns post-its. Na política põe-nos numa sala, no parlamento e criam qualquer coisa. E eu a pensar para mim próprio, mas o crio é na praia, no banho, nesses pequenos momentos do tédio. Então, como é que é? No tédio, quando eu tenho um pensamento divergente, quando eu não estou focada. Quando eu me desligo da vida é quando florescem as ideias. Aliás, o nosso cérebro precisa de um tempo para maturar. As ideias que são geradas assim em curto espaço de tempo nunca são maravilhosas. Precisamos de matutar? Precisamos. E precisamos de matutar sozinhos ou precisamos de matutar com os outros? Tem uma componente sozinha. A criatividade tem uma parte individual em que nós temos a nossa memória. Por isso não há diferença entre imaginação, criatividade e memória. A memória está lá. Eu não posso ligar um cavalo com tomate se eu não tiver o cavalo e o tomate na minha memória. Por isso esta coisa de, ah, o chato GPT tem a resposta, eu não vou humorizar nada. Então o chato GPT vai ser ele o criativo, porque eu não vou ter nada para ligar também. E é uma decisão que nós temos. E claro que há uma espécie de U. Eu gosto de ver um U. Imagina um U invertido. E aqui no eixo do X tens o tempo. E no eixo dos Y tens a criatividade, tens a riqueza das ideias. Então logo no início não há grandes ideias. Precisas de um aquecimento. Precisas de deixar passar algum tempo. Precisas de fazer conexões a um nível subliminar, a um nível inconsciente. O teu cérebro está constantemente a fazer conexões de áreas que tu não tens consciência. Nós só temos consciência de 8% da informação que absorvemos. O resto nós estamos a absorver, porque somos máquinas de absorção de insights, de informação. Vemos onde é que erramos e ajustamos. Estamos constantemente a ajustar tudo. E só temos consciência de 8%. Ou seja, tu tens que deixar os outros 100% todos conectar, a fazer conexões a um nível que nem tu imaginas. Por isso o povo diz, vamos dormir sobre o assunto. Faz sentido. Porque o sono, hoje sabe-se que o sono tem uma importância brutal na aprendizagem e na criatividade. Porque me permite fazer estas conexões, permite-me limpar o lixo. Aliás, os cientistas que trouxeram a razão do sono usam muito esta metáfora de que o sono tapa o ser humano como um jardineiro para um jardim. O sono limpa o nosso cérebro no final de um dia, em que o jardim foi exposto a uma tempestade, houve chuva, vento. E no final estão folhas no chão e o jardineiro tira as folhas, rega as plantas, poda. Isto é o sono, é super importante para a criatividade, para tu imaginares. E depois no final, imagina o invertido, estás no deadline, estão-te a pedir as ideias, tu não fizeste nada naquele período de tempo. As ideias também que saem estão cheias de medo, estás cheio de medo, estás comprimido, não estás com a tua mente expandida. Então, também não são grandes ideias. Por isso se fala que os mais criativos somos quando somos procrastinadores médios. Não podemos ser procrastinadores crónicos. Porque só não fazemos nada. Não fazemos nada. Também não podemos querer logo ter a ideia. Nós somos muito focados na resposta, mais uma vez, somos obcecados em ter respostas rápidas. E às vezes estes deep dives em muito curto espaço de tempo, as grandes ideias não vão acontecer agora. Vão acontecer se calhar daqui a uns dias. E eu tenho que ter alguma calma e serenidade para poder integrar. Olha, entretanto chegou o chat GPT e outras inteligências ditas artificiais. Observe com curiosidade que tu dizes que tantos livros escritos sobre as máquinas ditam poucos sobre a inteligência humana. E estamos nós a dizer que as máquinas são inteligentes. As máquinas vão tomar conta disto? Não. Eu penso que não. Penso que as máquinas são mais um braço, mais um cérebro que nós temos ao nosso lado. Agora está a nos assustar um pouquinho porque a máquina está a entrar numa componente em que nós associamos que era só nossa, que é o pensamento. Até agora não nos metiam medo. Aliás, meteram um pouco medo. Os luditas, na altura das revoluções, não contra as máquinas, mas contra as condições em que os humanos eram votados depois da adoção de certas máquinas. E isto levar-nos-ia a aqui uma série de questões. Mas o grande tema é que eu vejo muito isto como... Como o Kasparov vê, por exemplo, uma metáfora para usar, uma metáfora da forma como eu vejo a máquina. Eu vejo muito isto como o xadrez hoje em dia, não é? O xadrez que é o Centaur Chess. Não sei se tens a noção do Centaur Chess ou a forma de jogar hoje de um homem que foi batido pela máquina. Inventou o Freestyle Chess, que é basicamente hoje os melhores jogadores de xadrez do mundo jogam com a ajuda da inteligência artificial. Porquê? Porque o Kasparov perdeu com o Deep Blue porque ele era o melhor do mundo e via quatro combinações num segundo. Combinações de jogadas que tu podes fazer. A máquina via quatro milhões. Ou seja, é impossível. Se nós estamos a comparar, há aqui um erro logo de achar que a inteligência é só a inteligência cognitiva. Se eu for dizer que a inteligência é só a capacidade de fazer contas, claro que a calculadora é mais rápida que eu. Nem é preciso ir para o chat GPT. É uma calculadora, é mais inteligente que eu se for isso. Mas a inteligência humana não é só capacidade cognitiva. Estamos a falar de um conjunto de outras coisas. Estamos a falar do sentido de beleza. Estamos a falar do sentido em si, do pensamento conceptual, da razão pela qual fazemos um conjunto de coisas que está dentro da própria inteligência. Então eu vejo como isso. O que é que é o freestyle chess? A máquina dá ao jogador as combinações possíveis que ele não vê e eu decido, por isso é que é freestyle, eu sou o último a decidir se uso uma combinação que a máquina me deu ou uma que eu invento da minha cabeça que a máquina pode não ter. Porque a máquina, da forma como ainda nós temos, nós ainda estamos na era do paleolítico, o neolítico da inteligência artificial. Ainda é uma inteligência artificial imagética que copia o que nós lhe vamos dando. Não inventa, não vai inventar, por exemplo, o projeto Rembrandt. Que aí eu digo à máquina, dou um monte de Rembrandts e faço machine learning com imagens do Rembrandt e digo isto é um Rembrandt, agora pinta-me o Rembrandt. Ela pinta o Rembrandt. E faz uma cópia. E faz uma cópia. Faz uma reinvenção daquilo que está a ver. Exatamente, mas não vai quebrar regras, não vai fazer o seguinte. Como o Picasso fez, quebrou as regras do ponto de fuga, do renascimento, e dizer agora porquê um ponto de fuga com o cubismo? Agora vamos acabar com um ponto de fuga, agora vamos ter 20 pontos de fuga. Agora, isto é quebrar regras, isto é ser subversivo, que é a criatividade. A meu ver, está nas nossas mãos perceber se eu quero que o subversivo seja eu humano ou a máquina. Eu gostaria que não fosse a máquina. Gostaria de ser eu a dizer mamãe, papá, eu estou a ver aqui uma coisa diferente e queria mudar as regras. E por isso eu vejo as coisas desta forma. Não otimista, mas vejo de forma otimista, não irrealista. E acho que há muito medo em relação a uma coisa que também é um pouco desconhecimento. Se virmos isto como o freestyle chase, como o jogador centauro, ou como, por exemplo, na medicina hoje, que tem um apoio brutal, por exemplo, se vamos à imagiologia, em que o olho humano não consegue ver certas coisas na imagem, porque tem limitações fisiológicas e com a ajuda da máquina o médico aumenta o seu poder, aumenta a sua taxa de falso negativo e falso positivo, ou seja, reduz a taxa de erro. Eu quero um médico que também tenha esse conhecimento de inteligência artificial. Quero os dois, não é? E o dia em que a máquina começar a aprender sozinha? Ela já hoje aprende, algumas delas já ensinaram-se a si próprias, ou seja, nós já fizemos essa coisa maravilhosa, conseguimos criar máquinas que ensinam outras máquinas a aprender e deixámos-nos a nós um pouco assim um canto. Eu lembro-me... Espero que com um botão perto para poder desligar a eletricidade, aquilo corre mal. Curioso, curioso, que quem trabalha com social robots, a nossa noção dos robôs sociais e a nossa ligação com as máquinas, ainda sabemos muito pouco da antropologia humano-robô. A paixão pelos robôs vem do tempo do Leonardo. Aliás, foi o Leonardo que criou um dos primeiros robôs, que era um leãozinho que abria o peito e tirava assim um ramo de flores. Ou seja, a nossa paixão pelos robôs já vem. Aquela coisa de ter alguém articulado ao nosso lado. Agora estão um pouco diferentes, não é? Do leãozinho com as flores no peito do Leonardo. Mas sobre isto eu gostava de lançar alguns desafios. O primeiro que é a forma como nós imaginamos a máquina, achamos que nós não empatizamos com a máquina. Sabemos que é uma máquina e depende muito da forma cultural de a vermos. Principalmente a forma ocidental que vemos que é uma máquina e que é um pedaço de ferro com os circuitos. A forma asiática é diferente a ver. A forma oriental, com o animismo, o sintoísmo, em que se acha que tudo tem alma, eu interajo com as máquinas de forma completamente diferente. Por isso é que a taxa de penetração no mercado dos robôs sociais, no Japão, por exemplo, é imensa. E os estudos estão feitos lá precisamente com isso. Mas quando as máquinas, curiosamente, os estudos que nos dizem, quando a máquina faz uma asneira, e eu digo à máquina, vou desligar, porque fizeste uma asneira, mas a máquina me pede, não me desligues, por favor. Eu fiz uma asneira, não me desligues, por favor. Eu estou muito... Nós não desligamos o rei da máquina. Ou seja, nós empatizamos com a máquina mesmo, achando nós que temos ali um ser a pedir. Ainda sabemos muito pouco desta empatia que nós criamos com um pseudo-ser. E, por exemplo, o caso dos robôs sociais no Japão, que é um caso interessante de analisar o que é que está a acontecer, foram testados, que é uma sociedade extremamente envelhecida, e testaram no apoio social aos velhinhos nos lares, porque tinham pouca gente, têm poucos cuidadores, têm poucas nurses para cuidar. Então, mesmo com a imigração, disseram, vamos pôr aqui robôs, vamos substituir humanos por robôs, e a conclusão a que chegaram é que para aí, para tudo, porque no início há uma grande adoção, toda a gente quer o robô, e passado alguns meses encostam os robôs. Testaram dois ou três tipos de robôs, um robô que faz conversa, um robô que levanta os velhinhos para evitar que seja o enfermeiro ou o cuidador levantar, e um robô que é uma espécie de um animal, um stuffed animal, um animal com pelo, parece um peluche. Este peluche o puseram logo de lado porque os velhinhos com demência e com outros problemas parece que arrancavam o pelo e ficavam ainda mais excitados, arrumam o cãozinho do pelo. E os outros, achei interessante os estudos, e um dos últimos estudos é, precisamos de juntar mais gente à mesa, não só tecnólogos, e não só programadores de robôs. Porquê? Temos de ter antropólogos, sociólogos, psicólogos, gente que entenda de gente. Porque o que aconteceu aos cuidadores é que eles dizem agora, então diziam que me iam libertar para fazer um trabalho mais criativo, e eu agora só estou a tratar do robô. Em vez de estar a falar com o velhinho, estou a ligar o robô, a tirar a bateria, estou a limpá-lo, ou seja, diminui o meu tempo de qualidade com o idoso, e estou a tratar do robô. Ou seja, eu é que estou a fazer um trabalho cada vez mais do robô. Estou a fazer um trabalho mais rotineiro, e sem qualidade, e sem interesse. Então há muita coisa a sabermos sobre isto. Não acredito que... Há uma grande necessidade humana neste momento. Há uma tendência, um autor que escreveu o Revenge of Analog, a vingança do analógico. Nós hoje estamos com vontade, nós notamos isso na escola, estamos com vontade de estar juntos, valorizamos muito os momentos em que estamos em frente a um ser humano. E as duas coisas não vão desaparecer. A nossa humanidade que nos faz, não vamos trocar por interações com máquinas e com robôs, há sempre esse medo, eles vêm aí e vão nos tirar os trabalhos, mas quando nós podemos fazer tudo, aí sim é uma responsabilidade nossa, temos que pensar o que queremos fazer. Basicamente, com os robôs e com tudo o resto. Quando nós conseguimos fazer um de nós, quando nós temos a sequência do genoma humano, e podemos fazer uma Paula, podemos fazer um Jorge, temos que nos questionar, é isto que nós queremos? Porque nós podemos fazê-lo, não é uma questão de poder. É uma questão ética também. É uma questão ética, claro que sim. É uma questão ética de saber, e essas são as tais perguntas que a máquina não vai fazer. Olha, o que é que estamos a fechar aqui a nossa conversa? Tu tens alguma pergunta preferida da tua existência? Eu gosto das perguntas dos meus filhos. Meus filhos são maravilhosos. São duas crianças que são upgrades meus. São eu em vezes mil. Vês-te ao espelho? Vejo-me imenso. É maravilhoso. E irritas-te? Não, vejo-me, não me irrito. Aumenta a minha consciência sobre mim. Como é que eu sou? Porque eu ainda sou assim, perguntadora. Eu sou chata. O espelho, não é? O espelho. E eles ainda são mais perguntadores. E eu penso, como é que eu não quebro este fascínio? Não é como é que eu os calo? Não é como eu os calo, não. Às vezes está à vontade, não é? Porque temos tanta coisa para fazer e eles vêm com as suas perguntas. Mas os meus filhos sempre foram perguntadores e fazem perguntas do arco da velha, como gosto de perguntas existenciais, gosto de perguntas filosóficas, as grandes perguntas, que são as mesmas. Mas se nós virmos aquilo com uma criança, o meu filho pergunta-me, ou perguntava-me, lembro-me, pergunta-me, mami, o que é que houve antes do Big Bang? E eu, às vezes, para o despachar, dizia, nada, Simão. Olha, não havia nada. Estás a ver escuro. Pergunta difícil, não é? E vou-me embora. Pergunta difícil. E depois ele chama-me e diz, mami, mentiste-me? Havia algo, mami? Havia o que explodiu? E eu pensei, que é verdade. Ele estava a falar da partícula de Deus. Como é que ele chega à partícula de Deus? Ao conceito de partícula de Deus? Nós damos, às vezes, uma resposta para... Mas desde isso, a mami, porque é que as janelas do avião... Para superviver. Para superviver. Para nós conseguirmos ter vida. Mas outras deliciosas é, porque é que as janelas do avião são redondas e não normais? Ou seja, eles fazem perguntas maravilhosas e fazem-me pensar. Verdadeiramente, acho que as crianças são, assim, os grandes filósofos. E comparo-os muito depois aos livros profundos de filosofia que gosto de ler também. São eles. Revejo-me imenso neles. E tento, penso, que enquanto mãe, não devo a estragar. Como eles são um upgrade nosso, a minha missão é, tipo, não estraga. Deixa de estar, de fazer o mínimo para não estragar aquela matéria-prima. Se houvesse uma partícula de Deus da curiosidade infinita, teríamos todo um mundo melhor. Nessa partícula das perguntas, do querer saber, estaria a nossa forma eterna de aprender. No meu imaginário, a partícula dos perguntadores criaria aquela centelha de brilho no olhar das crianças quando elas descobrem uma coisa nova. E tu, aí, desse lado, no conforto da escuta, já perguntaste algo? Hoje? Hoje mesmo? Que exija uma nova e criativa resposta? Então vai, vai perguntar. É mágico e funciona. e até funciona para as pessoas que têm todas as respostas na ponta da língua. Até para a semana. E aí Legenda por Sônia Ruberti